Pedro, já não tem mira Ele vai beber ainda Puta que pariu O Pedro antes era um a menos Toma uma coquinha Ai que gostoso tomar uma coquinha Um suquinho de laranja Só sobrou cerveja O suco de laranja também é caro pra caralho Ô Pedro Não, por que seria caro? Não, tô perguntando de boa É bem barato, eu lembro que na gringa eu pagava bem barato No suco de laranja É bem barato, aqui tem uma caixa muito grande É, e tem tipo uns jarrão, né? Como chama? Tem um galão que é 4 litros Nossa, era muito bom aquilo, mano No café da manhã eu lembro que eu comprava outros Aí eu sempre comia ovo mexido com bacon É, porque aqui o suco que é barato é tipo aquele suco fresh, né? Não é suco natural que vem tipo com... É, e só tem aqueles negocinhos de litro, né? É Eu gosto daquele suco tipo... Eu não vou falar marcas, né? Porque ninguém... Ô suco de laranja, paga nóis Aqueles que é natural mesmo, mano Que vem o fiapinho de laranja, o caralho Mas tipo, é 8 conto Então, eu gostava muito desses gringos Porque eu tinha muita impressão daquela porra ser natural O do galão É, então, esse dá, esse dá Esse que é 8 conto É 8 conto em 2 litros? Não, aqui, aquele laranja não sei o que lá Custa isso, não é? Mas é uma caixinha É Não dá pra matar É, não, você tá maluco É, mas o... 10 segundos pra inserção É, sei lá Mas aqui, eu tipo, eu só conto isso também Mas eu como sem poupa Eu não gosto de fiapinho Mas é bem natural É, eu tive que dar uma parada pensando de lá Ele tá afirando a minha estômaga Pessoas que não gostam de fiapinhas Pô, peguei a arma errada, velho Fuck A gente não deu, pode ter ficado um dildo na mão Caralho, eu peguei a arma aqui Errada Peguei uma piropona É no último, anda lá ou no penúltimo? Do penúltimo Ó, o Pedro, ó, o Pedro Soltando flash na porta Não, não, eu tava testando o botão Não saiu da outra vez Pedro, batatão Batatão, batatão Pega ali na porta Solta o flashzão Então A bomba foi localizado Ah, mano, eu não acredito que eu fiz essa batatada aqui, velho Puta que pariu, batatei Ah, mano, o cara no prédio de um lado, filho da puta Ai, cai Ô, Pedro Tem um cara no corredor, Pedro Eu não sei se ele tá à sua esquerda ou à sua direita Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, ele passou na sua vida Meu Deus do céu Eu não tô vendo nada Boa, Pedro Caralho, Pedro, não faz de ideia do que ele acabou de fazer Pedro, você vê que você tá bem embaixo Tira embaixo, né, querido Na direita embaixo você levou tiro? Não? Não, foi na direita? Foi, direita embaixo Eu acho que o Sterio matou o cara O Sterio matou o cara Não tô mais, queridos Não tô mais, queridos Porque o cara cagou Nossa, o Hedgehog deve ter sido muito cagado Muito cagado Porque o catálogo de costas foi me Caralho, Marginal Caralho, Marginal Caralho, Marginal Caralho, Marginal Caralho, olha esse Marginal Chorando através das paredes, mano Pula, pula Dá pra subir de novo Dá pra você pular aí, Marginal Dá pra você pular, pula Aí, Marginal Marginal, brincando de autorama No Zandernaujo da vida, né Caralho, essa aqui é bonita É um pedro de batatão mesmo, mano Olha o desespero Ele apertou todos os botões, mano Batata friou, né Não, eu só achei e matei Foi mó bonito, né Quando eu mato três, você não fala nada Ainda me chama de batata, eu mereço Ainda me chama de batata Pedro, é o único cara que eu conheço Que sabe usar esse escudo do caralho Toda vez que eu uso, eu tomo um headshot Eu também, eu sempre cubro errado, assim Fica meia cabeça Parece uma batata Parece uma batata Uma batata segurando um escudo de batata Passem as placas para você, amiga Eu vou até sair de perto Sempre leva o TK nessa hora Achou, babá As ru Nossa, eu não fiz nada, querido Eu tava aqui, traidão Sai do Clash Royale, beleza Não, eu tava vendo uma parada aqui Triste Caralho, quase pesquei Caralho, quase pesquei Caralho, quer aqui em cima Vai fazer rapel para me pegar Mas não vai dar tempo dele chegar, não Pode deixar, Pedro, pode deixar Ainda vamos finalizar na Ashe Vai subir Derrubi, derrubi Derrubi, derrubi Aqui na minha frente No corredor Ai, chegou o Patife, chegou o Patife Matei Filho da puta, mano Eu devia ter olhado para trás Eu devia ter olhado para trás Eu devia me matar Corra, essa Ashe Parada Matei outro Boa, Patife É mais de você, Patife Já pulei, já pulei Ali embaixo, lá embaixo Perdei Perdei Ele entrou, né Os dois estão embaixo Ah, sério? Caralho Nossa, que cagado Nossa, que cagado Caralho É que o marginal já tinha meado esse Mas, Jeff, tem C4? Não Tem nada de explosivo? Nada Tem que estourar o teto O teto tá aberto Será que é o patife? Ouviu Boa, tira Joga de um bar, né, mano Observando o Patife O cara nem pô... Ele foi, ele só foi É, ele só foi É porque imagina os caras gritando no mito Olha, todinha, puta Olha pro chão, filha da puta Essa foi boa, essa foi boa Antes que o cara pisar os caras lá Olha a fronxa, olha a fronxa Eles vendo o cara em slow motion Assim, o batatão indo pra cima da E vai lá e pisa na batata Ai, caralho Os caras vendo o batatão Caminhando até o pé de batata Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Ai, caralho Esse mapa é bizarramente maior que o jeito Tem duas partes, duas casas gigantes, cara É, tem duas casas gigantes É, pois é Mas eu gosto pra caralho desse mapa É um mapa que no começo eu não gostava não, gente Eu curto pra caralho Isso é muito ruim tomar uma marotada, né E dá uma raiva quando você toma uma marotada Ai, ai Ai, ai O desativador está seguro agora Sua missão é localizar e desativar uma bomba O desativador não está mais sob sua guarda Nossa, estéril, mano, eu não arranquei sua cabeça agora, querido Tá marotado Tá marotado Tá marotado Tá marotado Na garagem Ele pulou a janela, filho da puta, eu não consegui pegar a mielha ou Boris Pulou Alguém pegou a câmera lá do fundo? A câmera lá do fundo, lá, ó No, no, no E Ele está na garagem ainda Filho da puta, eu vi ele aí Ah, mano, está todo mundo marotando, velho Tem um cara na garagem, tem um Jäger em cima O cara saiu, o cara saiu na porta do prédio vermelho Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Da garagem morreu Não, tem um cara no prédio vermelho na porta da sua direita, carinho Ô, Pedro, em cima de você, Pedro, em cima de você, Pedro, cuidado Eu meei muito ele, mas acabou a minha munição É o Jäger, mano, ele que me matou esse arrombado Os caras não estavam aguentando isso O cara estava na tua direita aí, Marginal, na tua direita Ele estava aí Ai, não, direita, direita A garagem você, Marginal Está na sala aí, eu acho Não, esquerda Ai, o cara estava aguentando Ah, eu pensei que era do outro lado Vai estar com o Pedro Se a gente for separado, a gente vai arrombar um pão A tua direita Ele está aí dentro Acabou de matar o Marginal aí dentro Eu apertei o botão pra dar uma flash no creme Certo, quatro Agora foi Tá aí, estão vendo ele recorrer Ah, filha da puta Vai aparecer, vai mirar, vai mirar Porra, os caras pegaram... Nossa, pegaram a gente com... Caralho Caralho na mão Caralho na boca Ah mano, eu dei 500 tiros no metalzinho ali da porra, da escada Caralho mano, pior que eu miei muito aquele cara Nossa, que ódio Você ganha, é só isso Tem um cara em cima, estere Ó estere, se você ganhar essa, você nunca mais chove de batata Pra que isso, querido? Vamos avisar que eu tô chegando aqui, galera Ó pessoal, cheguei Tá gravando, né Pati? Eu tô, querido Estere, eu tenho um na esquerda Ó, tá vindo, tá vindo à esquerda Calma, filho da puta A câmera aí em cima de você, estere A câmera aí tá estourada, velho Não, não dá tempo não, querido A bomba tá ali Dá sim, dá sim, dá pra entrar Vão calma, esterinho Sangue frio, esterinho Pegar a maletinha lá Sangue de batata, sangue de batata Ovo passos Calma, sem roxar, sem roxar Minha Santa Maria Tá vindo na dieta, e aí, tá aí, tá aí Batata, batatão Batatão, batatão Ele foi cagado e é batatão Não joga nada não Ele é um batatão Valeu, 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 time, valeu Uma... Uma estrelinha, uma estrelinha online Não, não fica Batata online Vem que vem batata online Vai, pega aí Vem que vem batata online Magotar, garra Magotar? Vem que batatão Magotar com a bagota Pegou outro bagoto Pegue uma casinha, mas uma na outra Tcha, tcha Tcha, tcha, tcha Pega uma batata e bate uma na outra Batata, batata, segura a batata Batata se entrega a batata Batata se entrega toda Batata se entrega toda Batata, batata Olha a batata, irmão Tem sim, mas você já tentou isso com a gente Eu zago um batatão Ô Drizzy Bora que ela maroteis Eu vou na área, eu vou na área Eu vou na área, eu quero ver Então vem Pedro, vem você Pedro Pedro, Pedro, Pedro Pega aquela janela ali Vai atrás da puta Vem cá comigo Vem a batata, meu irmão Olha lá que zafado Fica sem aí agora Não tem Olha, eles spawnaram no wish Não tenho No wish? É Ai, 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 ai Eu tô mentira Eu nem vi da onde O que foi a mula que você chegou? Eu tô com vontade de mijar Eu só queria deixar isso bem claro Eu tô morrendo de vontade de mijar Usa isso a seu favor Eu vou morrer toda a minha vontade de mijar Na raiva que eu tô sentindo agora Eu tô mais rápido de você ganhar hoje Ó, o cara tá aí pegando no meu Mano, aí ó Vai atrás das suas costas aí, mano Aonde, querido? Tá aí Aonde tirou meus bagulhinhos Está pegando no meu aí, ó Está pegando no meu Tem alguém na janela do wish aqui? A janela da B? Eu tô tentando, mas eu não consigo Espera aí, espera aí Eu tô na B Não, se aparecer alguém na janela do wish Me avisa que eu morro aqui embaixo Opa, termite Termite no paredão Tá onde? Paredão Chegar alguém de rapel pelo W me avisa também, mano Gente, tira a cara da janela Tira a cara da janela Imaginar um W Creio eu, né Tá em cima de mim Embaixo de você, marginal O Sled está aqui comigo Tá debaixo aqui? É, ele tá andando em cima de mim Ui, Sled, foi mal Botinho, acabou Se não tem batata, improvisa Ah, tomei no cu Vi que o cara me viu, devia ter saído É a Thermite lá na parede que ele explodiu Lá em cima Deixa eu ir pela câmera dele Ah, olha, mano Puta Puta Ah, como eu dei quando eu faço essas coisas, mano Na moral Alguém tá olhando a bomba aí? Tá, né Boa, Sté? É mais Tá aqui Tá aqui na minha frente Boa, time Só queria dizer que hoje foi o dia da batata, hein Olha esse placar aí, ó Galera, deixa o like no vídeo lá Assina o meu canal Pra mais tutoriais de Rainbow Six Valeu aí, Batinho Pra mais batatagem Mais tutoriais aí, galera Com um estéreo Como seu batatão Valeu, até o próximo Tchau 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 Tchau